Salve, salve devoto, estamos ao vivo aqui pra você, pra falar de galo, você deixa o like, você se inscreve, não esquece meu irmão, atinja o sininho, atinja, ative o sininho de notificação, lembrando senhores que este vídeo é um oferecimento de Arena MRV, né, se o galo é sua vida, Arena MRV é a sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV, onde a gente parcela de até 12 vezes e pagando piques à vista tem um belo desconto, senhoras e senhores, muita informação, vamos começar falando de arbitragem, tá definida arbitragem para galo e santos, arbitragem aí que nem todo torcedor do galo vai curtir, nem todo torcedor do galo vai gostar, mas gente, arbitragem assim mesmo, né, o Rafael Claus lá, Rio Grande do Sul, não é dos piores, né, meu irmão, não é também dos melhores, mas poderia ser pior, podia ser os irmãos, né, aqueles irmãos que a gente detesta, que as arbitragens são péssimas, que punem o Hulk, que comemoram o empate do Atlético, enfim, vocês sabem como é que é, né, então assim, Rafael Claus é o dono do arbitragem, lembrando aos senhores mais uma vez, vou falar isso em todos os vídeos até domingo, tá, cheguem cedo na Arena MRV, os portões vão abrir acho que 4 horas antes, vai cedo para o estado, sabe por quê, cara, que a gente não conhece a logística, a gente não conhece a dinâmica, a gente não sabe como vai funcionar, então assim, chega cedo, meu amigo, vai cedinho para a Arena para dar tudo certo, tá bom, Rafael Claus na arbitragem, bora para o próximo tema, bom, o próximo tema é o seguinte, senhoras e senhores, vocês sabem que vai ter muitos desfalques, o Atlético ainda está com alguns desfalques, muitos não, né, alguns desfalques, alguns desfalques aí que fazem falta, né, querendo ou não, temos jogadores aí, mas eu fiz o meu mapinha aqui, como meu campinho aqui, para mostrar para vocês quem está disponível e quem deve ir para o jogo, ó, jogadores que devem ir para o jogo, não vai fugir muito disso aqui, ó, Everson deve ser o titular, né, já vou até pôr aqui, Matheus Mendes, o goleiro reserva, na esquerda, nós devemos ter o Arana, né, aqui do lado esquerdo, com toda certeza, Rubens na reserva, e entre Mariana e Sarávia está vindo sempre a opção do Sarávia, lembrando que eu estou fazendo do meu lado da tela aqui, tá, é, devemos ter o Lemus aqui, fazendo a zaga do lado do Arana, né, deixa eu colocar o Everson mais fechado aqui, e o Gemerson, que na verdade chama-se Gemerson, com o Hever e o Bruno Fuchs, Fuchs, aqui se eu escrevo Fuchs ele não deixa, tá, e aí nós vamos para o meio, meio campo com certeza vai ser de Otávio e Bataglia, né, lembrando que o Otávio normalmente está ficando do lado direito, e o Bataglia ele normalmente fica do lado esquerdo, até que no último jogo eles deram uma invertidinha, aqui vem minha dúvida, se vai ser Franco, Edenilson ou Igor Gomes, né, porque eu, lembrando vocês aí, daqui a pouco vocês vão ver os desfalques, os dois que poderiam, outros dois que poderiam ocupar esse espaço estão lesionados, acredito no Igor Gomes, tá, de jeito que depois do péssimo jogo que fez ali o Edenilson, não vai ser outro, né, e no ataque, gente, não deve mudar muita coisa, tá, do lado, aqui ó, pavão, sai pavão, ó, do lado direito nós vamos ter o pavão, tá certo, do lado esquerdo nós vamos ter o centralizado Paulinho, e lá do lado, e é do lado lá, onde era o Hulk, saiu o Patrício, cara, olha que, não, saiu o Hulk aqui, ó, aqui no Edenilson, no Patrick que saiu o Patrício, né, e aí na reserva nós temos aqui, no meio campo, Franco, Edenilson, Vargas, Pedrinho, Kardec, Patrick, que saiu o Patrício, lesionados e de fora, que o Filipão fica preocupado, porque ele não tem muita opção de armação, nós temos o zagueiro Rabelo, que tava jogando o filé da bola, o filé da bola, o Zaratio, que querendo ou não, é o nosso melhor meia, é o jogador de mais qualidade técnica por ali, né, e por fim, nós temos também o Iorra também, que querendo ou não, fez algumas partidas interessantes, então no banco, nós vamos lá, de Mendes, Rubens, Mariano, Hever, Bruno, Fux, Franco, Edenilson, Vargas, Pedrinho, Patrick, Kardec e Patrick, fora Rabelo, Zaratio e Alisson, lembrando que você pode pôr mais um jogador aqui, tá, pode ter 12, não sei se ele vai optar pelo terceiro goleiro ou pelo jovem Alisson, tá, e o time do Galo não deve mudar muito desse esquema, desses jogadores aqui, não, é bom, eu gostaria muito de ver o Rubens nessa criação, eu sacaria o Otávio e colocaria até o Edenilson, acho que qualidade de passe é mais interessante contra o Santos, tá certo, que o Otávio, que dois volantão pesado, é, e no ataque eu sacaria o Paulinho, inverteria o Pavão com o Hulk, colocaria o Hulk do lado direito, o Pavão do lado esquerdo e colocaria o Kardec, então eu faria três substituições nesse time, né, sendo a primeira saída do Otávio, né, até quatro, dependendo, eu sacaria o Sarávia, tá, o meu time ideal seria esse aqui, ó, deixa eu montar pra vocês poderem ver aqui, ó, saquei o Sarávia e eu viria de Bruno Fux, fazia um esquema de três zagueiros, tá, faria esse esquema aqui, colocaria o Arana, Bataglia e eu sacaria o Otávio e colocaria o Edenilson aqui, entendeu, eu faria assim, eu sacaria o Igor Gomes e o Iride Rubens, tá certo aqui, e eu sacaria o Paulinho e eu inverteria esse negócio, né, eu colocaria o Hulk na direita, Pavão caindo muito aqui pelo lado esquerdo, que ele é bom, e eu colocaria, por fim, o Kardec bem centralizado, bem lá na frente, e esse seria meu time, né, Everson Lemos, de Emerson, Bruno Fux, Arana, Bataglia e Edenilson, Rubens, Pavão, o Paulinho, é, Hulk e Kardec, bom, cada um monta o seu time aí no comentário aqui embaixo, monta o seu time, vai ser legal a gente ver aí o que cada um pensa, né, Bora pro próximo tema? Então, bora lá, bom, vamos passar pro próximo tema, que é um tema bem interessante, no qual o meu amigo Wadson Fernandes fez um levantamento, e na minha opinião, um levantamento bem legal, quais foram as contratações da era Caetano? Caetano merece todas as críticas que a gente tece a ele, o Rubens Menin saiu em defesa dele, mostrei em vídeos aqui, então, bom, vamos ver aqui o levantamento que o Wadson deu, e ó, Hulk, deu muito certo, né, mas essa contratação é até da época do Alexandre Matos, tá, mas aquele que negociou, mas a finalizada é pro Rodrigo Caetano, então nós temos que colocar no Rodrigo Caetano. Dodô, cara, foi um lateral útil na temporada 20, 21, 22, 21 e 22, eu não achei ruim a contratação do Dodô, não, eu achei que ele ganhava muito, mas pra mim foi bem, né, dentro da concepção era um reserva mesmo. Nátio, excelente contratação, né, excelente contratação, eu gosto do futebol do Nátio, eu acho excelente. O Tietchan, eu tô em dúvida, cara, o Tietchan não é da época do Rodrigo Caetano, não é? Mas se é também, tem problema não. Mas também não é, essa daqui é a primeira que eu vou discordar, acho que era um bom jogador, mas não acrescentava tanto. Diego Costa, boa contratação, excelente contratação. Ademir, gostava do Ademir, achava bom. Godinho, erro fatal, fatal, fatal erro, não tinha pra quê. Graças a Deus nos livramos rápido. Fábio Gomes, cara, eu até achei que o Fábio Gomes seria um bom reserva, né, um bom reserva, mas se mostrou que nem reserva servia, né. Alonso, cara, o Alonso é um pedido do Sampaoli, né, eu tô achando que aqui tá incluído aqui jogadores da época do Matos, enfim. Otávio, boa contratação, Pavão, boa contratação, o Gênero vai ser um bom reserva, não tá indo bem titular, mas é um bom jogador pra ser reserva. Kardec, cara, eu nem critiquei Kardec, nem jogou. Pedrinho realmente não vem demonstrando. Paulinho, boa contratação, Bruno Fux, boa. Edenilson, muito caro, veio muito, com um salário muito alto, acho que esse é um erro. O Paulo Henrique, péssima contratação, contratação horrível. Igor Gomes, boa contratação. Patrick, eu acho bom jogador, acho que é um bom reserva. Lemos, vamos ver. Sarávia, péssima, Bataglia, boa. Então se eu olhar aqui, ó, das 23 colocadas aqui, uma boa, duas boas, três boas, quatro boas, cinco boas, seis boas, sete boas, oito boas, nove boas, dez boas, onze boas, doze boas, treze boas, quatorze boas. Contratações médias, uma, duas, três, quatro. E contratações péssimas, né, vamos lá. Uma, duas, apesar de eu ter apoiado, hein, duas, três, quatro. Quatro péssimas. Então assim, né, quatro péssimas. Agora o problema é o seguinte, por exemplo, Edenilson, rap, você tá achando o Edenilson um bom cara? O problema do Edenilson é o salário. Aí se eu for pesar custo-benefício, eu mudo minha ordem toda. Quer ver, ó? Aí contratações boas é a do Hulk, uma, do Nath, dois, do Diego Costa, três, a do Ademir, quatro, a do Alonso, cinco, a do Pavon, seis, a do Paulinho, sete, a do Igor Gomes, eu acho uma boa, oito, do Bataglia, nove. Aí o resto é tudo ruim, entendeu? Aí é tudo custo-benefício que não deu certo. Bom, tá aí, né? O que você pensa sobre isso? Quero a sua opinião, quero o seu comentário, acho importante aqui você falar e dar o seu palpite, né? E amanhã tô lá na 32ª Copa Betim de Judô, hein? Não perde tempo não, vai lá me assistir, vai lá me ver, que vai ser espetacular e sensacional. Bom, agora eu quero falar pra vocês do Rubens Menin, né? O Rubens Menin exigiu uma mudança drástica, tá, gente? Olha pra você ver como que algumas coisas vão acontecendo ao longo do Atlético que a gente vai percebendo. O Rubens Menin teve uma conversa, teve uma conversa não, não o Rubens Menin sim, né? Os donos da safra atleticana, eu coloquei o Rubens Menin pra ilustrar, vão mudar muito o perfil de contratação pra temporada que vem, tá? Técnico e diretor de futebol vão sim opinar, vão sim, mas vão ter que ceder muito pra um sistema de avaliação, que não foi verificado esse ano, porque ninguém me convence que o Sarávia passou no crivo do Siga e se passou, manda todo mundo embora. Paulo Henrique também duvido que passou no crivo do Siga, eu duvido que o Diego Godinho, com a quantidade de lesão que eu mostrei aqui nos últimos dois anos que ele tinha, passou pelo Siga. Ah, mas no Galo ele nem lesionou, mas ele nem jogou, não tinha mais qualidade técnica pra jogar, tanto que saiu daqui um pouquinho depois e aposentou, um ano depois e aposentou. Então assim, vai mudar o perfil, vai ter que ter muita questão de amostragem, números e isso, gente, é o que o futebol moderno faz, cara. Isso é o moderno, isso é o que funciona lá fora. Então não vamos, né, colocar aí de maneira qualquer não, vamos colocar aí de uma maneira paia não, porque a coisa não funciona assim. Então, bom, tá aí, né, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho de notificação, que maravilha. Bora pro próximo e último tema. Bom, o último tema é o seguinte, né, será que nós vamos tomar chapéu? Será que o Flamengo e o Palmeiras vão conseguir passar lábia na gente? Bom, vamos ver o que o Nicola falou sobre isso, eu tô bem aflito com isso, porque não pode dar esse mole não, viu, Galão? Temos que ficar de olho nessa situação, saca só. ...de 30 anos de idade e seleção brasileira, jogador com boa passagem pelo Atlético Mineiro, na mira de Palmeiras e Flamengo, pelo menos é o que garante o jornalista Thiago Fernandes. Nas últimas horas, ele revelou que os dois clubes brasileiros já entraram em contato com o staff do Bernardo pra entender as condições de uma eventual volta. Nessa semana, o Bernardo deu uma entrevista à TNT Esportes, afirmando que tem a intenção de retornar ao Brasil depois de quase 10 anos no exterior. Tem contrato com o Panathinaikos da Grécia até junho do ano que vem. A partir de janeiro de 2024, o Bernardo já pode assinar um pré-contrato pra chegar de graça a qualquer clube brasileiro. Nem Flamengo, nem Palmeiras confirmam um assédio, tratam esse assunto como um assunto interno, mas achei legal contar pra vocês sobre esse suposto interesse. Jogador que atua pelo lado do campo, 30 anos de idade, tem números razoáveis em sua passagem pelo Panathinaikos. Nessa temporada, tem sido mais reserva do que titular. Flamengo e Palmeiras já pensando e projetando reforços pro próximo ano. A tendência que o Bernardo, quando voltar ao Brasil... Tá aí, né, a informação. Bom, minha opinião, senhoras e senhores, é que essa questão aí do Bernardo é bem simples. Ele cantou aos 10 mandamentos que quer vir pro galo. O Tardelli também fez isso. Vamos ver o quanto que isso aqui vai ser mais importante que isso aqui. Agora, também se for uma disparidade salarial, igual foi Tardelli, 1 milhão e meio no Grêmio, e Atlético, 500 mil, é óbvio que o cara vai embora. 1 milhão a mais por 2 anos de contrato é muita grana. Gostou do vídeo? Bom, eu volto de tarde pra falar mais com você. Deixa o like, se inscreve, e não esqueça, ative o sininho de notificação. Tamo junto, valeu, campeão! Tardelli, 1 milhão e meio no Grêmio.